Vim TV Notícias, oferecimento Porto Belo Shop, Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 1569, Centro de Montes Claros. Motorista e motociclista ficam feridos em avenidas em Montes Claros neste final de semana. E ainda, criança de 9 e um homem de 51 anos morreram afogados no Rio Verde, no norte de Minas. E você vai ver também, moradores do distrito de Santa Rosa de Lima cobram um novo cemitério. E mais, educação alternativa desenvolvida em uma escola de Montes Claros incentiva o contato com a natureza. O Vim TV Notícias já está no ar. Olá, um homem de 27 anos ficou ferido em um acidente na madrugada desta segunda-feira em Montes Claros. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em um carro que transitava pela Avenida José Correia Machado, no bairro Bituruna. Quando o condutor perdeu o controle da direção, bateu na grade de proteção da via. Com impacto, um dos ocupantes foi arremessado do veículo e caiu às margens do córrego. O homem foi socorrido, consciente, com vários ferimentos. As duas outras pessoas que estavam no interior do veículo não ficaram feridas. E na mesma madrugada, na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, no bairro Edgar Pereira, um motociclista de 39 anos ficou ferido após sair da pista e bater na grade de proteção também da via. De acordo com os militares, a vítima foi socorrida e apresentando traumatismo craniano. E olha só, em Widerlândia, uma criança de 9 anos e o tio dela, de 51, morreram afogados no Rio Verde neste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que os dois saíram para pescar no sábado e foram vistos pela última vez por volta de 7 horas da noite. O caseiro de uma fazenda foi quem encontrou os corpos boiando em o rio. Os militares informaram ainda que quando chegaram ao local, os populares haviam retirado as vítimas e até o momento as causas do afogamento são desconhecidas. E olha só, uma situação tem incomodado os moradores de Santa Rosa de Lima, distrito que fica a 63 quilômetros de Montes Claros. O cemitério local não cabe nenhum sepultamento. Por lá parece até engraçado, mas tem gente que já está com medo de morrer e não achar lugar para ser enterrado. Agora os moradores do lugarejo estão preocupados e pedem providências para que o novo local seja encontrado pela Prefeitura. Saindo pela rodovia que liga Montes Claros à Mirabela pela BR-135 e mais alguns quilômetros de estrada de terra, fica a localidade de Santa Rosa de Lima, um dos dez distritos pertencentes ao município. Criado desde 1944, Santa Rosa conserva o jeito pacato de ser dos lugarejos do interior, com um comércio ativo em volta da igreja local. Mas um problema está tirando o sono dos moradores. O cemitério já não cabe mais ninguém. Seu Joaquim é um dos mais antigos do local e está preocupado com essa situação. Acabou o espaço, não tem mais, né? Sou daqui, já teve que dizer que não é para me enterrar aí no cemitério, quando eu morrer, né? Mesma preocupação deste outro morador, que afirma que vai arranjar um jeito de não ser enterrado em Santa Rosa por causa da situação do cemitério. Ainda bem que eu morrer, eu não enterro lá em cima, na vaca-mota, que lá tem um. Seu Zebetio é juiz de paz em Santa Rosa e diz que alguém precisa tomar providência porque o atual cemitério já não cabe mais ninguém. O cemitério não tem onde enterra ninguém mais, não. Abra uma sepultura em riba, arranca um para enterra o outro. As autoridades têm que ver isso aí, ajudar nós nessa parte, né? Daqui de Santa Rosa e de Lima, que nós não podemos ficar nessa situação. O presidente da Associação dos Moradores também diz que não há mais espaço no cemitério. Então, a situação do cemitério aqui da nossa comunidade é crítica. Eu, como representante até então da nossa comunidade, a gente vem lutando em prol de melhorias, tentando alguns recursos. E a gente tem buscado uma solução que até então não é resolvida com êxito. Mas aguardamos que em breve seja concluída uma solução aí. Este cemitério atende a população de Santa Rosa e de Lima há mais de 60 anos. Agora é preciso um novo espaço para receber os entes queridos na sua última morada. Um terreno está sendo negociado para atender a este anseio da população. Dizem que estão correndo um atraso e que há uma possibilidade de uma desapropriação que foi falado. E nós estamos acreditando que em breve é porque o anseio e a necessidade é tamanho da comunidade em resolver essa situação. Se nenhuma providência for tomada, uma coisa é certa. Quem tiver que morrer em Santa Rosa vai ter que esperar. Se for para morrer, tem que esperar mais um tiquinho. Tem. E nós temos que esperar mesmo. Por meio de nota, a Prefeitura informou que as negociações feitas pelo município são avançadas e a previsão é de que em breve o terreno será desapropriado e a comunidade ganhará um cemitério adequado. No momento, só há duas vagas para sepultamento. E na volta do intervalo, a gente fala aqui sobre abastecimento de água e esgoto. Até já, já. Não saia daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho